Fala turma! Beleza? Beleza! Pois é, estou aqui no meu aconchego do meu lar para dar umas notícias para vocês. É o seguinte, esse final de semana já é sábado dia 20, amanhã dia 21 eu tinha programado a ir ao SeaWorld, inclusive fiz a reserva, já expliquei em vários vídeos meus que agora para ir no SeaWorld e na Disney você precisa fazer uma pré-reserva, então eu tenho aqui o meu passe anual, tem minhas informações aqui atrás, e aí você tem que entrar no site ou no aplicativo do parque, fazer uma reserva, porque é uma quantidade limitada de pessoas que vão agora no parque, e eu fiz, e acabei imprimindo, é como se fosse um outro ticket, eu não vou mostrar tudo porque tem informação, tem endereço meu aqui e tudo, mas vou mostrar para vocês aqui que tem um código de barra e tem aqui reserva para o dia 21 de 6, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá vendo? Para poder ir lá. E aí o que aconteceu? Essa semana aconteceu umas coisas interessantes aqui, a Flórida virou o olho do furacão com relação ao coronavírus, explodiu o número de casos aqui na Flórida, para que vocês tenham uma ideia, só na quinta-feira foram 3.800 novos casos em um dia, aí na sexta-feira ontem explodiu de novo e está muito polêmico aqui a questão do governador, vou tentar dar uma explicada mais ou menos rapidinha para vocês o que aconteceu. Acho que as duas semanas atrás eu dei a notícia de que o governador aqui surpreendendo a todos, e até eu mesmo fiquei surpreso, mudou a fase de abertura de fase 1 para a fase 2, muito rapidamente. O plano, quando eles divulgaram essa fase 1, 2, 3, sendo a fase 3 a última de abertura total, a fase 1 era aquela que alguns comércios ainda não podiam abrir e que outros comércios podiam abrir com 25% da capacidade, né? E aí ele havia dito que essa primeira fase ia se estender por um período de 4 a 6 semanas, podendo chegar a 8 semanas, 2 meses, então mês e meio, 2 meses. E aí passou uns 3, 4 dias da divulgação dessa fase 1, o governador veio na TV e deu um pronunciamento que mudou para a fase 2 já, porque os casos estão diminuindo rapidamente. E pegou todo mundo surpresa, ele chegou a ser criticado, muito criticado, porque todo mundo falava que era muito cedo, e aí exatamente 2 semanas depois a gente teve um pico enorme e a Flórida virou o maior centro de contaminação de coronavírus dos Estados Unidos no momento. Era Nova York, Nova York voltou, está voltando ao normal, não voltou ainda, caiu bastante. E o governador está sendo simplesmente massacrado pela mídia, e aconteceu uma coisa ontem, na sexta-feira, muito interessante, estava vendo uma entrevista dele, e ele, o jornalista fez a pergunta, falou assim, mas por que você se dá a esse número de aumento estrondoso de novo coronavírus? E ele deu a justificativa que normalmente todo político dá, falou, não, que agora a gente está testando muito mais, nós estamos testando muito, e aí o repórter deu uma informação que realmente desarmou ele, ele mostrou 3 gráficos, eu não consegui achar esses gráficos, vou colocar aqui, um era o gráfico da Flórida, e eram duas linhas, uma linha dos testes, e uma linha dos novos casos. Então a linha dos testes realmente aumenta exponencialmente, porque você está testando muito mais, mas o número de novos casos aumenta também acompanhando a linha. E aí ele mostrou Chicago e Nova York, que muito parecido com a Flórida, tem a linha dos diagnósticos aumentando bastante, porque estão fazendo muito mais diagnóstico, mas a linha dos novos casos não acompanha a linha dos diagnósticos, ela se mantém baixa e caindo, ela faz um platô e começa a cair, enquanto a Flórida sobe. Ou seja, mesmo testando os outros estados, inclusive Nova York era um estado, foi o pior estado, com muitos casos, mesmo testando muito mais, os novos casos não acompanham isso. Então continua baixo. Por quê? Porque esses estados não mudaram essa fase de 1 para 2, continua com muitas restrições, e os novos casos estão sendo controlados. E aí o governador começou aquele, ah, veja bem, é, por quê? Aqui, a Flórida, não sei o quê. E mesmo não conseguiu explicar, o repórter deu uma bela desarmada nele. Então, inclusive aconteceu uma coisa muito interessante, porque há semanas atrás, a Flórida tinha proibido a entrada de novo novo-iorquinos aqui. Porque em Nova York o número de novos casos estava explodindo, e a Flórida falou, não, nós não queremos novo-iorquinos aqui. E agora, ao contrário, Nova York perdiou a entrada de Floridians, né, de pessoas da Flórida. Ou seja, o jogo virou, né? Então, devido a tudo isso, eu não sei, eu vi os números de, nossa, é absurdo assim, os números de quarta, quinta e sexta, explode, assim, sabe? De 800 por dia pra, no outro dia, 2 mil, e no outro dia 3 mil e 500, vai explodir o número de novos infectados. Então, o governador do estado tá sendo massacrado pela mídia, todo mundo tá falando que ele fez isso rápido demais, ele praticamente abriu tudo, as praias estão 100% abertas, comércios estão 100% abertos, com algumas restrições pequenas, porque é a tal da fase 2. A fase 2 seria a fase, claro, antes da fase 3, lógico, né? Mas seria a fase já de preparação pra abrir tudo. Ele abriu bares, né? Os bares podem abrir, só precisa fazer distanciamento social, os parques, teoricamente, não precisam mais ficar abertos só com 25%, pode ficar 50%, que é a fase 2. Então, eu decidi que, devido a esse aumento, essa explosão de aumento de novos casos na Flórida, eu não vou no SeaWorld amanhã. Eu fui na abertura da Universal, fui na abertura da Disney Springs, fui na abertura do CityWalk, mas eu não vou, porque realmente os números de casos na Flórida explodiram. E eu vou esperar mais umas duas semanas, semanas. Inclusive, a Disney, a partir da semana que vem, ela já começa a fazer, abrir as reservas, pra quem quer ir na Disney em julho. E eu vou, inclusive, fazer um vídeo de notícias amanhã, explicando direitinho, porque não é pra todo mundo. Então, eu quero ver se eu pego essa reserva pra ir em julho. Hoje é dia 20 de junho, então eu vou esperar mais uns 10 dias, mais umas duas semanas, pra acompanhar essa questão dos casos na Flórida, essa da Flórida, essa explosão de novos casos, porque realmente me preocupou um pouquinho. O grande problema disso é que a gente fica sem vídeo de externas, né? O canal, 95% dos vídeos do canal eram de vídeos de externas, ou seja, ir em restaurantes, ir em lojas. Ah, eu também fiz o vídeo do Outlet, indo lá na reabertura, que eu até fiquei meio preocupado, porque dentro de loja eu vi gente amontoando e não usando máscara. Então, o canal vive de vídeo de externa, né? Vídeo de loja, vídeo de restaurante, vídeo de parque. Enquanto isso, eu vou fazendo uns vídeos de interna, vou fazendo os vídeos das notícias da semana, que sai todo domingo. Às vezes eu coloco alguns gameplays lá, né? Pra dar uma distraída também, porque a gente tá em casa, né? E vou fazendo algumas notícias, algumas curiosidades do parque por enquanto, até que tudo abra. Eu quero ir na Disney e tal, mas nesse momento com essa recente explosão de novos casos, eu não tô legal pra ir, não me sinto bem. Eu entendo aqui como aí no Brasil tem gente que tá cagando, eu já vi isso, tem gente que não usa máscara, que sai na rua, que... Ah, tem gente que não liga, tem gente que tá nem aí, que, sabe, apertou o foda-se. Mas eu não sou muito desses não, acho que a gente ainda precisa tomar alguns cuidados. Certo? Então é isso, galera, vou mandando notícias, amanhã sai vídeo de notícias da semana, já sabe, gostou desse vídeo, dá um joinha aqui pra sempre se inscreve no canal. Valeu!